Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Cláudia de Souza Santos, atleta de vôlei, profissional de educação física e consultora de qualidade de vida e bem-estar. Estou retomando aqui os meus vídeos nesse canal do YouTube e aqui eu comentei com vocês no vídeo anterior que eu vou estar trabalhando sempre as informações muito práticas relativas aí a prática de atividades físicas, a uma alimentação saudável e vamos cuidar da saúde emocional. E eu quero te contar, antes de tudo, como é que eu me tornei uma empreendedora e o que é que eu estou empreendendo nesse momento de transição aí na nossa vida, nessa virada aí de 2020 para 2021, para que vocês possam entender o trabalho que eu estou fazendo, que eu estarei fazendo aqui, daqui para frente. Então, quando eu decidi parar de jogar, que eu ia parar com o vôlei, eu decidi vir para Florianópolis, aqui em Santa Catarina. Chegando aqui, eu tive uma oportunidade de me tornar sócia de uma empresa de organização de congressos, cursos para qualidade de vida, bem-estar, para atividade física, para nutrição, para fisioterapia. E aí, ali eu tinha dois sócios e foi uma experiência incrível. Eu trabalhei durante dez anos nesse segmento com essa empresa, com essa equipe, fazendo parte de gestão e tudo mais. E foi incrível. Eu tive a oportunidade de conhecer muitos grandes profissionais aí da nossa área, os melhores, os tops profissionais, que a gente estava fazendo uma inovação com esses congressos, vocês devem lembrar aí, Meeting Sport Fitness, os eventos, o evento de Santos, que é a Fitness Brasil, tinha evento em Minas e tudo mais. E aí, depois eu decidi, num certo momento, que eu voltaria para a minha atividade FIM. E aí, ali eu escolhi trabalhar com a ginástica na empresa. Então, eu fui para o SESI, em 2003, uma oportunidade incrível, maravilhosa, o SESI Fiesc, aqui em Santa Catarina. Eu trabalhava aqui na grande Florianópolis. E aí, foi a oportunidade de entender e ver como as pessoas trabalhavam nas empresas. Nós atendíamos as empresas. Então, grandes empresas como Porto Belo, como a Endi, aqui, os Correios, onde a gente teve a implantação de todo o programa de ginástica laboral, fazendo palestras. Então, foi nesse momento que eu me desenvolvi muito nesse alinhamento da comunicação, do treinamento, fazendo muita avaliação física e vendo como é que as pessoas estavam na sua vida, o seu estilo de vida. E aí, nós trabalhávamos uma equipe muito grande aqui em Santa Catarina e foi, realmente, um momento muito especial. Mas, eu sempre querendo inovar, a gente gosta de empreender, já tem uma veia familiar, empreendedora, decidir abrir um negócio próprio para trabalhar de uma forma um pouco diferente, poder avançar aí no desenvolvimento desse segmento, né? Que é qualidade de vida, podendo fazer e inovar pela minha empresa. Então, eu estou desde 2009, desenvolvendo esse trabalho e sempre junto às empresas e tudo mais. Nesse meio tempo, agregando também a questão aí do personal, agora, nesses últimos anos, porque, realmente, o mercado foi mudando. Vocês viram que o mercado da saúde e bem-estar foi mudando. E uma das profissões que está em crescimento e a visualização a longo prazo dentro das empresas é o consultor de saúde e bem-estar. Então, naturalmente, eu estou me transformando numa consultora de qualidade de vida e bem-estar pelo trabalho que eu já desenvolvo aí há 11 anos nas empresas. Em 2018, eu senti a necessidade de trazer mais um negócio, trazer algo que pudesse dar um upgrade na minha empresa. 2018 e comecei a olhar, buscar. E aí, tive sim uma oportunidade de conhecer uma empresa americana que trabalhava com viagens e tudo mais, mas não foi aquilo que eu esperava. Não era um negócio que realmente estava se efetivando para o meu perfil e dentro aqui do Brasil. E aí, logo em seguida, em fevereiro de 2018, eu tive o convite para conhecer, através da Ana Zanatta, que é minha prima, uma advogada previdenciária, conhecer o negócio, o empreendimento da Doterra Brasil, que é uma empresa de saúde e bem-estar através da aromaterapia, de um desenvolvimento consciente no mundo. E aí, eu fiquei encantada. Não sei se vocês todos conhecem, a Doterra, ela é uma empresa de aromaterapia. Vocês devem ter visto já nas minhas redes sociais. Eu trabalho já há dois anos com a Doterra. Primeiro, trouxe a Doterra para experimentar, para testar junto com os meus alunos, com a minha família e o uso próprio, principalmente. E eu fiquei apaixonada quando eu conheci aqui o Paper Mate, que é um óleo essencial que eu amo de paixão muito. O hortelã pimenta, né? Sempre usei, sempre falo para vocês que eu usei muitos chás, né? O hortelã pimenta, o capim-limão, era o chá que também me acompanhava quando, na época que eu jogava, já sempre fui muito adepta a isso para trabalhar as questões da parte emocional, né? Porque, afinal de contas, vocês imaginem o quanto a pressão a gente tinha quando jogava, né? Sempre buscando alta performance, o melhor, e você querendo jogar. E tinha uma competição muito alta, muito forte entre as atletas. Então, sobreviver dentro de uma equipe de alto nível te exige bastante emocionalmente, fisicamente e tudo mais. Então, era com isso que eu me cuidava. Sempre evitei tomar remédios, não é a minha vibe. Então, a Doterra veio como um empreendimento inovador agora, nesse momento. E vamos lembrar, quando eu tinha 13 anos, eu tive um período onde eu iniciei realmente a minha carreira empreendedora e aí isso me veio logo em seguida, a chegada dos óleos essenciais, da aromaterapia, né? A hora que eu decidi que eu ia empreender e fiz o investimento num dos kits, que é, eu fiz o investimento no kit em essencial. Esse é o Brasil Living, é um dos kits de entrada do negócio, né? É muito incrível, porque esse negócio é um negócio de relacionamento, mas é um negócio que tem, assim, uma pegada que nos deixa muito felizes. Então, só voltando, quando eu tinha 13 anos, eu comecei a empreender com a Avon, que também está relacionada ao bem-estar, né? Está relacionada aí a autoestima, porque são produtos que, perfumes, batons e tudo mais. Então, agora isso volta pra minha vida no momento em que eu me abro pra ter um novo negócio dentro do meu negócio. A Doterra, ela é uma empresa americana. Ela está sediada em Utah, nos Estados Unidos, e ela veio pro Brasil em 2018. Ela está em 40 países, ela tem 11 milhões de consumidores e está crescendo muito mais. Ela é considerada a Apple do bem-estar. Então, esse é um negócio que eu queria muito compartilhar com vocês, que eu quero compartilhar, que eu vou compartilhar, porque é um negócio que está agregando e valorizando e trazendo, assim, uma renovação de vida pra muitas e muitas pessoas, pra muitos profissionais, mulheres que estão aí aposentadas ou mulheres que estão mudando de carreira, como a minha prima acabou saindo do escritório dela e está empreendendo com a Doterra porque ela se tornou uma liderança forte. E pra vocês terem uma ideia, eu sempre gostei muito do Roberto Kiyosaki e ele, o Roberto, é o autor do livro O Pai Rico e o Pai Pobre e ele tem um livro que é o Negócio do Século XXI. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre os negócios do século XXI, leia esse livro. O Roberto coloca ali, bem detalhado, ele explica pra gente como é que é um negócio de marketing, de relacionamento. Então, é muito, muito diferenciado e está sendo, assim, uma oportunidade incrível pra milhares de pessoas. Então, eu quero deixar aqui o meu convite também pra que você que está comigo nesse momento, se você quiser fazer uma mudança de carreira, ou se você quiser agregar no seu negócio como eu fiz, mande uma mensagem, fale comigo pelo WhatsApp, tem o meu telefone, está sempre nas minhas redes sociais, aí eu prefiro que fale pelo WhatsApp, que é muito mais fácil, muito mais rápido. Mas é um negócio inovador. Então, esse é o meu jeito de empreender, sempre inovando, sempre trazendo as melhores informações do que de mais novo está acontecendo, pra que a gente possa ir evoluindo. Então, a minha filosofia de vida é trabalhar mesmo com a questão da imposição das mãos através do joreio. Vou ser bem clara com vocês, eu tenho esse alinhamento já há 30 anos, eu trabalho com isso, eu faço isso, essa é a minha parte de dedicação pras pessoas, no servir as pessoas, e aí também uma alimentação saudável, e a gente buscando aí também o belo, trazendo as coisas bonitas pra nossa vida, e assim a gente eleva o nosso, e o com o nosso espírito, a nossa alma, pra podermos viver aí essa nova era que nós entramos agora. Então, se você tem vontade de empreender, eu estou aqui te convidando pra você empreender com saúde, bem-estar comigo aqui nesse momento, venha conhecer o que é ser uma consultora de bem-estar do Terra. E dentro do meu negócio eu continuo trabalhando ainda com a qualidade de vida nas empresas, que é muito importante, com as palestras, e também faço um atendimento pra algumas pessoas na questão do personal, training, porque assim eu consigo estar pertinho das pessoas, e saber o que está acontecendo de melhor, e o que as empresas precisam, no que que é necessidade do mercado. Tá certo? Então, forte abraço, vamos juntos aqui no canal do YouTube, se inscreva se você tiver vontade de estar comigo. Até mais!